Esse acidente foi registrado na madrugada deste domingo por volta das seis horas, quando o dia ainda não havia amanhecido. Este veículo Santana, cor verde metálico, seguia pela rua Ivaí quando o motorista perdeu o controle do veículo, batendo forte na árvore e na calçada. O local do acidente foi próximo à ABB e a Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência. Os socorristas realizaram atendimento à vítima, motorista do Santana, que foi conduzido pelo SAMU a UPA com ferimentos médios. O motorista não foi submetido ao bafômetro por ter sido hospitalizado. O veículo Santana teve a parte da frente completamente destruído, provavelmente peca total.